Eiii, tamo de volta com mais... A Yuden Chronicle 100 Heroes Galera, será que é hoje que a gente faz aqui o torneio de Beigoma? O torneio de Beigoma não, mas definitivamente eu farmei umas Beigomas mais fortes O Cão Infernal, que dá mais ataque e mais impulso O Cavaleiro de Urso, que dá mais defesa, luz e regeneração E ele é equilibrado, né? E farmei também um aqui que é o Carbúnculo, que é de vento e ele é B E ele tem regeneração também Então, vamos lutar com a menina aqui E ver se a gente consegue vencer ela com as Beigomas que a gente tá Ah, voltou pra colecionar mais uma vitória, Noah? Eu vou empurrar a barreira da velocidade, Beigoma Vamos lá, menina Em suas marcas, Gepalita Gepalita é a Beigoma dela, né? Vamos lá Cadê? Coloca o cachorro Coloca o grandão aqui Cadê? É o Cavaleiro de Urso E no lugar do peixe, coloca o carbúnculo Vamos ir com o de luz Primeiro Vamos lá Vamos lá A gente vai ter que ficar um tempo com Beigomas douradas, tá? E pelo que eu tava percebendo Eu tentei ir nos lugares que dropam Beigomas douradas Eu não achei nenhuma Filha da mãe quase me empurrou pra fora Aê, derrotei ela O urso é fortão, doido Vamos lá Agora vem o cão O cão dá muito dano Mas ele não tem muita defesa não, eu acho Alá, consegui! Batalha de choque Um dos segredos de ganhar duelo de Beigoma É batalha de choque Se você conseguir fazer batalha de choque Você ganha os duelos fácil, fácil Aê, vou ganhar as três, maluco Vamos lá Carbúnculo, ele é B Então acho que ele dá bastante dano nesse bicho aqui Ah, vai tomar batalha GG, maluco Filha da mãe Eu tô tentando timar a hora que ela bate Ah, droga, eu não consegui Quase Ah, consegui O carbúnculo se regenera, se eu não me engano Regeneração é muito bom, cara Aê Vencemos O carbúnculo regenera a vida Isso é muito bom, cara Opa, toma essa Ah, eu pensei que era mais rápido que todo mundo Você foi bem mais rápido Eu acho que tem muitas maneiras diferentes de se destacar Lá, isso é verdade O potencial de um girandeiro não tem limites Esse garoto com quem eu duelei antes também era muito difícil Parece que você tá melhorando Ô, louco Rage Sim, é ele Foi ele que me venceu Mas você não é o único que está aprimorando suas habilidades Noa, eu desafio para uma revanche Estarei esperando você na mansão do doutor Caramba Na mansão do doutor? Noa, você não me disse que tinha um rival Que incrível, boa sorte Obrigado Vou tentar não decepcionar Gepalita Hum A Gepalita é forte? Vamos ver Cadê? C, mais ataque, mais vento Olha Ela é equilibrada Acho que eu vou usar ela Ela é boa Agora acho que eu tenho que ir para a Eltz Weiss, né? Vamos lá na mansão do doutor Eu acho que é lá Aê, vamos lá Que alegria vê-lo novamente, Noa Tenho estado muito ansioso para falar com você Suas histórias de bravura no círculo girandeiro chegaram ao meu conhecimento Parece que suas habilidades estão melhorando bem rápido Bem como você provavelmente percebeu Tem um tal de Crash andando por aí E destruindo os peões dos outros É só um canalha de marca maior E só um canalha de marca maior acharia que a destruição é a alma do Beigoma Sim, quanto mais ouço sobre ele, mais percebo que ele tem que parar Fico feliz em ouvir isso, infelizmente Porém, há outros que concordam com essa filosofia distorcida Lamentável, simplesmente lamentável Tá brincando, ele tem seguidores? Receio que sim Bem aqui perto de nós Precisamos ter cuidado Pensando nisso, posso sugerir que eu transfira minha operação para sua sede? Ah lá Tá bom Vai ser ótimo, ficaria honrado em contar com você entre meus companheiros Maravilha Então, montarei um centro de pesquisa Beigoma em sua sede imediatamente Eu lhe agradeço, nobre girandeiro Ah lá, o véio Professor de Beigoma Agora mãos à obra Preciso avisar o raid e informá-lo do meu novo paradeiro Assim que estiver pronto, vamos nos reunir nas novas instalações Caramba Ah, e aí, fechou? Ah, o doutor se mudou Beleza Vamos lá ver o doutor Ah, onde é que ele vai estar? Ah Ah Vamos vir aqui Ver se tem como dar upgrade e achar o doutor Ah, não, aqui é ferraria Ah Não é aqui Ah, não é aqui Ah, não é aqui Aqui é o teatro Eu tentei encontrar o cara do teatro, eu não encontrei, galera Vamos fazer isso aqui Uma estátua de bronze Do herói de maior pontuação na classificação Não sei quem vai ser, não Ah Vamos fazer O estábulo pra chocar mais bicho Eu esqueci de dar upgrade nisso aqui, vamos lá Ah Restaurante Eu tinha me esquecido dessas coisas aqui É porque eu não tinha como dar zoom Zoom out, eu não vi Loja de cartas, pacote 2 Ah, seria interessante Sala misteriosa Pra que seria essa sala misteriosa, hein? Eu quero ver onde fica o velho da Bengoma Vamos fazer uma loja de cartas aqui De pacotes aqui Esses minigames são importantíssimos também Caramba, gastamos um recurso aqui, hein? Ah, deixa eu ver Vamos fazer a sala misteriosa Ah, olha só Eu vou lá olhar Ok, não tem mais nada pra upar aqui Ok, man Chifre de fera épica Colina da recompensa Forte Ah, não tá aberto ainda Provavelmente o lugar, né? Bom, esse velho vai tá onde? Da Bengoma Estranho, né? Essa sala secreta do subsolo Me deixou curioso Vamos lá Vamos ver o que que tem lá embaixo É ali na parede Mas vamos vir aqui Vamos dar uma olhada ali Ô, minha filha Tá aí sozinha? Ah lá, ela rindo Ué, nada de estranho nisso Hã, quem é você? Eu, ora Sou o Selbinete Viajante Chamada aqui pelo Deus dos planos Das miríades Deus do... Do quê? Meu senhor decidiu Ficar raízes aqui no momento É uma imensa honra pra você Quando surgem lamentações Da ressonância paradoxal Entre dimensões que competem Para sobreviver Os contornos de tais Entonações Geram surtos e ondas De possibilidade que... Espera um pouco O quê? Tenta falar de novo Devagar Com palavras fáceis Você e seus companheiros Foram escolhidos Para testarem sua força Tô aqui pra dizer Onde devem ir Aceita? Você pode morrer Mas só um pouquinho As chances de conseguir voltar São muito mais provavelmente Medianas Ahn... Tá bom Eu aceito o desafio Esplêndido Que os portões sejam abertos As dimensões percorridas Os ventos distantes Liabro no caminho Ahn... Ah lá Campo das provações É um modo desafiador Ahn... Vamos vir aqui Eu posso formar um grupo Olha Vamos ir com esse grupo aqui Ele é fraco Contra dano de agarrão Vamos ir com esse grupo aqui Cadê o velho do negócio aqui? Já formei o grupo Vambora Ah tá Vamos lá Vamos pro desafio É um modo infinito isso? É impressão minha Ou eu termino Eu posso ir embora Vou testar galera Vamos ver Ah... Nossa É muito fácil cara Primeiro andar Só tem trepadeira Pelo menos esse primeiro É fácil né Opa 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 Maluco A trepadeira Cara A trepadeira Deu duzentos de dano A trepadeira Deu duzentos de dano Na gente Velho Eu não sabia Eu não sabia Que o dano Do bicho Era assim Eu não tinha ideia Cara A trepadeira Só deu hit kill Na gente Cara Ela deu dois Caramba Matou mais um Você tá maluco Cara Não dá pra fazer Isso aqui não Cara Impossível Impossível O bicho nem vermelho Tá Não vai morrer Não Vamos lá Caramba Você tá maluco O jogo Eu vou simplesmente Se eu reviver Quem eu reviver Vai morrer Vai ser assim Quem eu reviver Aqui vai morrer Não tem o que fazer Morreu O Noah Tomou dois danos Fundido Na cara Morreu Doido Você tá louco Velho Que bicho Ignorante Cara Não tem o que fazer Aqui Ah Não tem o que fazer Aqui não Carrega Reviver Aqui A burrice Vai morrer Todo mundo Noa Tá Dejado Car Guardia Não tem o que fazer Aí Tá dando dano Pelo menos Só Por que que esse bicho Ataca primeiro Que a gente Não faz sentido Esse bicho Atacar na frente Não faz sentido Nenhum Ahn Vamos lá Quem ele vai matar Ah O Yusuke Não morre Ele fica com um de vida Olha o XP Meu Deus do céu Meu Deus galera Eu vou embora daqui Eu vou embora Não dá pra ir embora Não dá pra ir embora Cara Eu ganhei 10 níveis Cara Eu ganhei 10 níveis É uma impressão minha Eu acabei de ganhar 10 níveis Aqui Eu zoei o bagulho Todo aqui Essa planta é mais forte Do que os outros bichos Cara Cara Vou upar muito Aqui nesse lugar Eu vou ficar Over Over Upado aqui Tá ligado Ahn Deixa eu ver Esmaga Ahn Deixa eu Ah lá Pube Socorro Ela ganhou habilidade A outra Vamos lá Vamos lá Meu caro Yusuke Vamos usar aqui O chutão Perfurador de armaduras Aumenta o dano Aumenta o dano Bônus De luz Talvez seja bom Espada de fogo Pro Noah Explosão de míssil Eu acho que esse bicho Vai matar a gente É matou Ele taca veneno O Yusuke é muito forte O Yusuke dando 600 de dano É muito insano Ah lá O bicho tá morrendo Cara Eu não acredito Eu achei que eu fosse Morrer pra esse bicho Cara Ahn Vamos lá Carrega Eu vou só bater normal Vamos lá Eu provavelmente Vou morrer pro próximo Ui Matou a robôzinha Matei o bicho Cara Meu amigo Olha o tanto de XP Que a gente ganha Cara Ah o golem É o golem Ahn Vamos lá O golem Acho que eu vou Acho que eu vou levar Mais a sério Ahn Vamos fazer proteção espiritual Em todo mundo Ahn Você aqui Ahn Ressa aqui Vou tentar Ressa um por um Aqui Eu acho que o golem Vai triturar o grupo Né Duzentão na Marisa Matou a Marisa Eu acho que o golem Vai triturar o grupo Não tem o que fazer Quebrar a armadura do golem É difícil Cara Olha isso Vamos restar um Ahn Yusuke Acho que eu vou dar A porrada Né Ahn Esse cara Aqui Ahn 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 Poderia usar o cozido Que aumenta o dano De todo mundo Né Não Acho que não Acho que não faz diferença Né Vamos lá Vamos restar Eu vou usar o cozido Apesar de que não faz diferença Cara O Yusuke dá 600 de dano Isso é muito bom Nossa Nossa Já era Quem tá na frente morreu Galera Quem tá na frente Já era Tá Isso aqui já era Tá Ahn Isso aqui já era Não tem como derrotar Não Ahn E olha que eu tentei E olha que eu tentei Mas não dá não É impossível Vamos tentar ressar Os outros dois de novo Não é possível Porque esse boss Tem mais de uma fase E ele simplesmente Vai usar o punho dele E vai matar alguém Toda hora É Vamos lá Lente Rubi socorro O que isso faz Ah Os dois aqui Tem um ataque conjunto O O personagem aqui Vamos buffar ele Com espada de fogo Pra ver o dano Vai lá Bichinho É Ele dá um daninho bom Não é fraco Não Daria pra quebrar o escudo Do bicho Ah Matou Não vou conseguir testar a habilidade Ou vou conseguir testar sim Caramba É muito forte É Mas o bicho vai matar a gente Não tem o que fazer não Eu vou só atacar normal E deixar ele finalizar o grupo Eu cheguei mais longe que eu pude Mais longe que eu pude Aí eu fui O Yusuke não morre Bicho forte da porra Vamos lá Ele vai morrer agora Ele ficou com 1 de vida Por causa da habilidade passiva dele Tchau Yusuke Tchau Robozinha Tchau Neo Ela nem dano dá Ah Deu miss Caramba Deu miss nela Aê morreu Cara Foi difícil Mas daria pra fazer Se eu tivesse preparado Ok Bem-vindo de volta E aí Como foi sua jornada transdimensional Venha me visitar Se quiser desbravar Seus recônditos outra vez Eu estarei aqui sempre Ah lá Ah lá Entrou na equipe Eu vou embora daqui Eu fiquei upado Caramba Eu peguei nível 50 e pouco Com os personagens Velho Eu não queria isso não Vamos ir no Eu não queria isso não Velho Caramba Eu fiquei muito forte Cara Vamos ver uns negócios Aqui com os personagens Eu não vou estar trocando Todos é claro Mas eu quero ver Um negócio de runa Aqui Vamos vir aqui A próxima runa do Noah É 50 Eu tô 48 Por que que eu tô Por que que a outra Ah o Noah tava morto né Provavelmente Quando ele recebeu O golpe lá Acho que é isso Ele recebeu o golpe Ele ficou caído E ela upou de nível No lugar dele Caramba Doido Vamos colocar essa runa De excelsa magia Nela aqui Você tá doido Olha o nível dos bonecos Cara Como é que fica agora E eu achava que eu tinha E eu achei que eu tinha Upado os bonequinhos O suficiente Olha o nível Que eu disse Cara O viadão Pegou 52 Ele é muito ruim Cara Acho que eu vou só Trocar esse cara Vou deixar ele Por causa do combo Vai Que merda Bom O doutor Cork Não está em lugar nenhum Aonde será que ele está Ah Ah Tá aqui Tem uma loja de Beigoma Aqui embaixo Vamos vir na casa dele aqui Ele veio pra minha cidade E se mudou pra uma das casas Eis o meu novo e magnífico Centro de pesquisa Aqui eu vou desvendar As verdadeiras As verdades mais profundas Do Beigoma No entanto Entre mim Esse objetivo Sobre Nobre Existe uma poderosa ameaça O tal do Crash Não se preocupe Vou continuar praticando Excelente Quanto mais você duelar Mais forte você se tornará E mais perto ficará Dos maiores segredos do Beigoma Espero que você tenha Muitos duelos gloriosos Já terminaram de conversar? Vamos para a parte boa Oh Desculpe Ainda não consigo acreditar Que você acabou de mudar O seu ponto Parece que você está treinando Para esse momento Sim Meu peão Parece uma tempestade Assim como o seu A diferença é que agora Eu sou imbatível Eu desafio Noah Você vai descobrindo que Eu E o Neo Zero Absoluto Somos capazes Caramba Tô pronto Tudo bem Tudo bem E o Randy Vamos Agora estamos conversando Depois da minha última derrota Refiz todos os meus cálculos Eles nunca foram tão precisos Dessa vez você realmente está 100% acabado Nada é certo até os peões girarem Tenho fé no giro da paz E em mim mesmo Tudo bem senhor confiante Se você diz Fico feliz que isso vai ser tão interessante Prepare-se Giro da paz Vamos mostrar para eles Zero Aguarde a batalha Alô Beigoma Battle Eu vou jogar os mesmos Cão Infernal Carbunculo Os mesmos Vamos lá Parece que as Beigomas Eles são fracas Eu tenho que ficar de olho Para o momento Em que ele vai usar O especial dele Se eu souber o momento certo Eu acho que eu ganho Ele usa depois Caramba Já perdeu o maluco A primeira já era E ele usa o especial Uns dois segundos depois Que ele pega Vamos tentar Ah quase Droga Vou tentar de novo Vamos lá Ah Quase Filho da mãe Eu vou ganhar Mas quase que eu acertei Ah lá Não deu Foi um em cima do outro E não deu Filho da mãe Desgraçado Agora eu tô apanhando O maluco Mas o Carbunculo Se me enganera Ah Ah Droga Ah Eu ganhei dele Duas de três Ganhei Vitória Doido Essas beigomas Que eu peguei São muito boas Sim Que tal Ah Não acredito Que perdi Para o mesmo Adversário de novo Perdeu Doido Eu já perdi Várias vezes Anima Você ficou Estupidamente Bom nisso Bem Claro que sim Um dia serei O girandeiro Mais forte do mundo Ah Não se eu chegar lá Primeiro Aí a rivalidade Continua Que assim seja Até nosso próximo Duelo Noa Você e o Range São muito parecidos Faz a cabeça Da gente Até girar Aliás Você deve se lembrar Que eu falei Dos lacaios Do Crash Bem Consegui localizar um Parece que ele anda A meação da paz Aqui do nosso pedaço Você vai levar A justiça do Beigoma E neutralizar Essa ameaça Com certeza Não vou deixar O Crash Seus As séculos Continuarem Essa onda De destruição Aqui na cidade Estarei atento Obrigado Noa Eu sabia Que tinha algo Especial em você Ok Eu ganhei Alguma Beigoma nova Não Não ganhei nada Não O que Tem aqui Atrás O que Tem aqui Atrás Onde É que Fica aquela Tábua Do dragão Acho que Não tem Mais Aqui Ele Ele falou Um dos caras Um dos capangas Do Crash Tava aqui Na cidade Não é Tem uns imbecis Quebrando Beigoma Por aí Rapaz Onde é que Tá Onde é que Vocês estão Quebrando Beigoma Aonde Estão Vamos olhar Vamos olhar Desse outro Lado Aqui Talvez Eu vá Perder Para esses Personagens Será que Aqui em cima Acho que não Não Aqui não é Não Talvez não seja Para cá Ainda Ah Olha só Ah Pera aí Comunidade De carta Porra Pensei que Eram os caras Jogando Beigoma Tomei um susto Cara Ah Não Não tem Ninguém Jogando Beigoma Nessa cidade Aqui Aparentemente Aparentemente Não tem Ninguém Jogando Beigoma Aqui Ok Então Vamos Vazar Daqui Ah Eu ainda Não estou Conformado Com o nível Dos meus Bonecos Tá Quarenta e Pouco Cinquenta Ah Bagulho Bizarro Cara Ah Vamos lá Mundo Depois Eu faço Esse negócio Dos Beigomas Também tem Um cozinheiro Para a gente Derrotar Ali no No chefe A gente faz Depois Vamos para Atrabalt Continuar a História Aqui em Atrabalt Tem um lago Ali Mas eu não vou Agora não Vamos entrar Vamos conhecer a cidade De Atrabalt Primeiro Terminar umas coisas Sobre a história Se as Beigomas Que a gente Tem que derrotar Não estão lá Ou não Estiverem lá Na cidade Vai estar Provavelmente Em outras cidades Que a gente Avançou No deserto Como a gente Achou aquele Castor Com as Beigomas Roubadas E por aí vai O que que tem aqui Aqui aqueles Vendedores de leilão Vamos ver Eu gastei uma grana Em off Deixa eu ver O que que eu posso Te vender Aqui Pérola Pronto Eu não tenho Muito pra vender Pra ele Pimenta preta Tapete Vou comprar uns tapetes Aqui pra vender Em outro lugar Pronto Eu acredito Que esse tapete Vale mais Em outro lugar Vamos subir Tem uma loja De armadura Bem ali A cidade É tão grande É grandona mesmo O general elect A general elect Era uma refugiada Mas subiu pelos rankings Até o lugar Onde está hoje Ela não é incrível Mãe Quero brincar Só que Tô com fome Sim Nora Estrela É um reino histórico Não sou grande Fã dessa cidade Carla Mercedes Parece que a guerra Entre aliança E império Está se espalhando Até mesmo Esse lugar Pode acabar Sentindo os estragos Da guerra Não quero pensar Nessa cidade Sendo consumida Pelas chamas Olha Não sou fã Dessa cidade Ela parece Amarrada A regras antigas Pode ser Vamos entrar Na loja De armadura É bom Entrar Nas lojas Que pode ter Uns companions Chapéu Mágico Chapéu Forte Acho que eu não vou Comprar nada Não Escudo Mágico Não vou Comprar nada Não Depois eu vou Buildar Lá na Na própria Na nossa Própria cidade Vão ter itens Bons pra Buildar Depois que a gente Desbloquear A maior parte Das coisas Vamos direto Caramba Que cidade Grande Maluco Deve ter Uns beigomas Aqui pra gente Tretar Vamos vir No ferreiro Da cidade Ó o gatinho Miau Comida Quer ver Ah hein Tem interesse Nessa espada Cara Espada Esse é um livro Sobre o império Gaudiano É melhor levá-lo Com você Ah lá Livro desbotado Capítulo 1 Eu aceito De cor Como se fosse A palma Da minha mão Fico feliz Em te dá-la Olô Obrigado Um livro Sobre Gaudia Tá faltando Companion Nessa cidade Aqui Não tá Devia ter uns Companion Aqui Opa Já dá pra Dar upgrade Aqui Mas eu não vou Dar upgrade Nada não Porque eu já Tô nível alto O jogo Me upou Tanto Que agora Eu vou ter Que me segurar Pra não Matar as coisas Não tem nada Pra esse lado Acho que não vai Ter nada Pra cá Mas eu vou Vim aqui Mesmo assim Talvez Tenha um companion Pra conversar Sei lá Ah lá Beigoma Vamos ver Tufão Nossa senhora Tufão A Beigoma Dele Será que eu venço? Se eu vencer 2 de 3 Se eu vencer 2 de 3 Contra ele Eu ganho Maluco A Beigoma Dourada Do bicho Vamos lá Tufão Eu vou é perder Isso aqui Não tem como Vamos lá Meu amigo A dele é muito Mais forte Mesmo que eu Consiga dar dano Na dele A dele A dele Me trucida Cara É muito forte Você tá maluco Se eu tivesse Acertado o timing Eu tinha ganho Eu acho A dele Enche muito rápido A barrinha Oh batalha De choque Eu tô indo bem Com as Beigoma Nessa parte aqui Filho da mãe Desgraça Ae Consegui Tô começando A paimar Ha Morreu Ainda tem chance Ainda tem uma chance Droga Não acertei o giro Droga Ele usou Eu também Aí foi A impressão Minha O giro dele Mais devagar Droga Perdi Mano Caramba Foi uma Bela briga Não vou tentar De novo Não Não vou tentar De novo Não Depois eu tento De novo Foi uma boa Briga Tem que dizer Foi uma boa Briga A dourada Dele no começo Era muito forte Eu quase ganhei Essa última Aí acho que só Tava com o elemento Errado Só Entendeu Uma olhada Tem nada aqui Pra olhar Opa Olha lá O mesmo Cara Envolto Pela Música O mesmo Cara Tocando Quer duelar Beigoma Não Não Minha Querida Beigoma Não Depois eu duelo Com você Vamos só Ir direto Lá em cima Na Na missão Da história Tem alguém Aqui Não Só uma Velha Esse é o castelo De sua majestade O rei Salas Baurante Ninguém pode Entrar sem permissão E nós não Temos permissão Sim Wave Diz que sua majestade Já havia sido Previamente informado De nossa visita Talvez algo Tenha Se perdido No caminho Ouça amigo Temos aqui O emissário Dos guardiões E o comandante Da aliança Meu Deus Mas isso não é Maneira de tratar Uma dama Ó Quem é tu Marisa Dos guardiões Presumo Você sabe Quem sou eu Espera Dama Perdão Perdão Sou Maxime Do exército De Nor Estrela Se bem me lembro Você visitou Este castelo Antes Enquanto escoltava Seu guardião Chefe Durante um evento Cerimonial Não acredito Que você se lembra Disso Eu tenho Memórias Fotográficas Para nomes E rostos Especialmente De lindas mulheres Vou anunciar A sua chegada A sua majestade Agora mesmo Posso saber Quem é Sua comitiva Eu sou Auli Elfo do clã Faude Irmão caçula De Lakian Arquites Faude E você está aqui Como emissário dele Sim Algo assim Eu sou Noa Comandante Da aliança Ah Eu sou Um dos seus feitos Na batalha De Eucrish Você é muito Bem vindo Aqui E a jovem Eu sou Nil Sou amiga De Marisa Uma amiga Querida Então Vocês são Convidados Importantes Sigam Ok Ok Fomos muito bem recebidos Ele é bem legal Vou falar com certeza Com certeza Tem certeza disso? Vocês definitivamente Devem aprender a não confiar Nas pessoas tão facilmente Ela tem razão Mas é o que o Noa diria Ah é mesmo? É estranho o jogo Nos dar a opção De falar o que pensa Quando o Noa É um personagem Que se joga Nas coisas A nação de Nora Estrela Saúda Guerreira Guardiã Marisa E você também Comandante Seu nome é Noa Correto? Saudações Vossa Majestade Vim aqui Como emissário Do Guardião Chefe E eu estou aqui Para deter O Duque Aldrich Do Império Sim Solvemos Das últimas Atividades Do Império Duque Aldrich Aquela cobra Fingindo lutar Pela paz Enquanto Abriga secretamente Projetos Para nosso território Dizem que o assassinato Do Imperador Foi obra dele também Com certeza É o mais vil Dos canalhas Eu sou General Electra Comandante militar De Nora Estrela Já pedi reforços A Kenan Eu entendi Que você já Despachou Enviado Para Eucrish Noa Sim Perrielle Foi pessoalmente A Condessa Gran Você diz Bem Considerando Que ela Foi tão Culpada Por acender Esse conflito Quanto o Aldrich Que bom Que ela Pelo menos Está tentando Compensar Essa guerra Essa guerra Não é culpa Dela Oh louco Não é mesmo Foi aquela mulher Que decidiu brigar Com o Império E irritar O Duki Ela frustrou Todas as esperanças De alguma diplomacia Antes mesmo De começar Se me permite Sua Majestade Eu posso Prever Várias rotas Possíveis De serem Usadas Pelo Império Para fazer Um ataque A Nor Estrela Enquanto os exércitos Da Liga Se reúnem Em nosso território Nossas forças Estarão Concentradas Em tentar Decifrar O plano Do Império Sem nos comprometer Com uma ação Equivocada E não é só O Império Que você deve Se preocupar Tem uma horda De fantasmas A seu caminho Foi o que eu entendi Mas Ainda não conseguimos Determinar O propósito deles Será que estão Ajudando o Império Vira essa boca Para lá Não precisamos Piorar as coisas Bem Mas no momento Nós só podemos Sentar e esperar Rei Salas O senhor está aqui Você aí Alto lá Alguém Por favor Você está na presença Do Rei Salas Identifique-se O louco Mulher braba Certo Claro Eu sou o Rudy Da aldeia Scrist Temos crianças lá Que precisam De sua ajuda Você não pode Ir entrando assim Chega Max Fale mais Dessas crianças Meu irmão Cassura e os amigos dele Eles saíram escondidos E entraram numa caverna E não voltaram Isso já tem dois dias E por que trazer isso Para o nosso rei A aldeia não formou Uma equipe de procura Sim Mas a caverna Tem muitos monstros E tivemos que voltar Mas e se meu irmão E os amigos Estiverem mais pra lá Mais lá pra dentro Reza a lenda Que tem um monstro gigante No coração da caverna Nós não podemos salvá-lo Sem sua ajuda Por favor Majestade Certo Sem tempo pra perder Vou reunir uma equipe E Você não fará isso Ô louco Vossa majestade O exército imperial Está prestes a vir Bater em nossos portões Não estamos podendo Reposicionar nenhuma tropa Não importa o tamanho Seus súditos Estão em perigo Majestade Não seria nada bom Ignorar seu apelo Estamos no meio De uma crise Eu perdoarei Por entrar em meu salão Jovem Mas não posso mandar Soldados para resolver isso Mas Meu irmão e os amigos Vão morrer Ô louco Os dois Eu vou Hã? Quem é você? Eu sou uma guardiã E ele é o comandante Da aliança Que tal esta ajuda? Ah Obrigado Obrigado Vamos ajudar o moleque Podemos aceitar isso Majestade Sendo eles Nossos convidados Não estamos em posição De contestar Você cuida dos Pormenores General Electra É claro Então onde fica Essa Screece De onde você vem? A noroeste daqui Nas coroas brancas Vamos lá De pressa Certo Siga-me Maxim Quero que você os acompanhe Acho que Vossa Majestade Perdoará a ausência De um homem só Por favor É claro General Não decepcionarei Espere Mas o exército Aliado Não está vindo Para cá Por um caminho Diferente E se a aldeia Mandaram uma mensagem Eu ficaria aqui Para cuidar disso E Obrigado Se está tudo certo Vamos partir Filha da mãe Vou perder item Ah lá Tem que levar o Rudy Deixa eu ver Os dois são baixos Mano Olha isso Vem pra cá Você Eu acho que Eu vou tirar O Johan Ele é Ele é muito Ruizinho Deixa eu ver Vem você pra cá Vamos levar os dois Pronto Estão levados É todo mundo baixo Aqui Boa caçada Pra vocês Cuidado Cuidado A voz da robozinha Eu queria tirar os itens dela Mas já era Não posso falar pelos outros Mas eu não gosto do conflito Caramba Peço que precisar Como assim? Ah não tem nada aqui Vambora Não tem nada aqui Cara Um castelo Sem item Pra pegar Estão diminuindo O número de baús Pelo jogo Só tem baús Nos mapinhas De exploração Vamos vir pra esse lado Aqui que a gente Não tinha vindo Pra esse lado Talvez tem alguma coisa Interessante Pra gente olhar Algum Algum bicho Alguma coisa Ok O cara elogiando O rei ali Ó um gato Miau Miau Vamos entrar aqui Nessa loja aqui De identificar Não tem nenhum NPC pra falar É sempre bom Entrar nessas lojas Porque pode ter um NPC pra falar Com você E é muito importante Saber se tem um NPCzinho Pra conversar Vamos só continuar Né? Agora já sei o lugar Que eu vou Pra upar Meus bonecos Quando eu tiver Nível alto É naquele lugar Infinito lá Eu vou lá Ó um cachorrinho Uf Uf Tem ninguém aqui Pra conversar Não tem ninguém aqui Não tem ninguém Essa é uma saída Da cidade? Não Não é não Pensei que desse Pra sair por aqui Ah lá o moleque Não Beigoma não Nada de Beigoma Agora garoto Nada de Beigoma Agora Vamos vazar Vamos simbora O maluco Tá um fedor De fumaça Fudido Lá fora Do quintal Algum vizinho Fazendo merda Certo A equipe De resgate Tá indo Temos que parar Noroeste daqui Não se preocupe Rudy Vamos salvar as crianças Eu farei tudo Ao meu alcance Para te ajudar Se tem tempo Pra bagunça No time Tu baguncinha Erva curativa E como Essa runa Eu acho que eu já tinha Não é? Eu já tinha essa runa Aqui Cara Perdi até uns itens Que foram uns anéis Que eu queria usar Agora já era Eu não gosto De ficar trocando De item Antes do Momento De usar o boneco Que simplesmente Às vezes o boneco Sai do grupo E vai embora Vamos vir aqui Nesse pier Ver os peixes Que tem aqui Ou só liberar O porto de pesca Pra gente se lembrar Que tem que pescar Aqui Vamos ver a velocidade Que a gente tá pescando Droga Eu só vou pegar Um peixe só Pra ver qual peixe Tem aqui Eu apertei Sem querer Aí Vem peixe Esse é grande Ok Bruta do cincelo Legal É suficiente Vambora Só pra gente Lembrar desse lugar Aqui Lembrar de voltar Aqui Tem uma cidade Ali pra baixo Não sei se vale a pena Olhar Acho que não vale a pena Olhar nada não Ai combate Alá Agora o desgraçado Apareceu pra Buffar a gente Né Antes o cara Não buffava Vamos ver Esses personagens Aqui Porto e rápido Forte e rápido Tramontina Esse moleque Não tem nem lente Cara Que desgraça Deixa eu ver Dá pra atacar em área Aqui? Dá Vamos lá Caramba Ah Que eu saio Ah paralisou Droga Era isso que eu tava esperando O monseguinho paralisa os outros É bem chato isso Vai dar porrada nele Morre pras tropas do nível 50 Gota de magia Cura da paralisia Interessante Interessante ele dropar Cura da paralisia Vamos só vazar daqui A cidade é lá em cima No gelo Caramba Eu poderia visitar a cidade Ali de baixo Primeiro Mas Depois eu faço isso Eu preciso fazer o seguinte Ir avançar com a história Liberar o canguru Pra fazer a missão Da isha Do canguru E da menina É o que eu preciso fazer Vamos lá no automático Copo mágico Toma Chutão Cara O Yusuke Dá muito dano Sem carregar Eu acho que ele só não dá mais dano Que o Noah O Noah é muito forte Caralho Paralizou ele Ok Dinheiro bom Vambora Oh louco Pensei que a cidade Pensei que a cidadezinha fosse Ah o bioma mudou O inimigo mudou Mas o mapa é o mesmo Eu pensei que aqui já fosse a entrada Na cidade Mas tem um caminho ainda A aldeia de Scribes Vamos lá Isso tá me lembrando Aquele lugar nevado Do Octopath Traveler Onde a gente acha A crente Como foi Rude Eles vão mandar ajuda Você está olhando pra ela Essa é Marisa dos Guardiões Ele fala Guardiões E Noah Comandante da aliança Um moleque mora na montanha E é mais alfabetizado Que os protagonistas Acredito que as crianças Ainda estejam na caverna Certo Não temos muito tempo Vamos salvá-los Ah muito obrigado A caverna fica a norte da aldeia Mas está cheia de monstros terríveis Por favor E minha filha está lá Salve-na Pela minha honra Como capitão de Nora Estrela As crianças serão resgatadas Não sabia que aqui em cima Era tão frio Mas uma razão Para resgatarmos O mais rápido possível E quando resgatarmos Eu não rejeitaria Uma boa tigela De cozido quente Nós faremos todo o cozido Que consegui comer senhor Só salve-as A entrada da caverna Fica a norte daqui Entendi Vamos lá pessoal Caso precise Tem uma lojinha Será que tem coisa Para comprar aqui? Vamos dar uma olhada Está tão frio Aqui Isso vai te esquentar Não importa que tipo de roupa Você use Os temperos fazem você Sentir quente por dentro Ih maluco Vai me dar uma comida Que dá diarreia Chile com carne Eu sabia mano Chile dá diarreia galera A melhor maneira De esquentar o corpo É com diarreia Que a bosta sai quente O que dá para comprar aqui? Erva curativa de qualidade Especial Poção do renascer Cura Paralisia Comprar duas Vamos lá Elmo grande Tem umas coisas aqui Para equipar Eu vou dormir Para ir Ó um gatinho Fantasma O nome do gato Vamos dormir Bom dia Tenho uma boa jornada Vamos salvar aqui Vamos lá Vamos salvar e vambora Não tem muito o que comprar Aqui não Tem um igluzinho aqui Lugazinho legal Cidadezinha legal Odeiazinha legal Então essa é a caverna? Isso Não se preocupe Noah Marisa e eu cuidaremos de tudo Talvez você tenha se esquecido De que eu faço parte Da equipe de resgate Se esqueceu de mim Não é? Estamos perdendo o tempo Vamos logo O moleque esqueceu De todo mundo O bicho e o elfo aqui As crianças estão à frente? Parece que elas foram Para o fundo Várias marcas de monstros Melhor irmos Caramba Tem uma criança ali O que é isso? Ali É uma criança? Ah Ah Rudy Eu tava com tanto medo Tudo bem Just? Estamos aqui Que alívio Onde estão as outras crianças? Não sei Nos separamos Quando fugíamos Tudo bem Nós vamos achar Os outros três Enquanto isso Fique perto da gente Ok? Aham Então vamos Ok O moleque vai ficar com a gente Congelou o Noah Mas o que? Não consigo me mover Noah Não entre em pânico Balance seu peso Para a esquerda E direita com força E vai conseguir se libertar Você tinha razão Até que foi divertido Sai fora Chega de bagunça Noah Divertido ser congelado Noah Que porra é essa? Aham Pra cá tem os minérios Ah Vamos sair daqui Faltam três crianças A gente vai ter que andar Mais fundo no lugar Ah Os inimigos Tudo fracos Vamos só bater Carrega Golpe mágico Bate Noah bate também Caralho Quase duzentos de críticos Boa Matou Caramba Eles são fracos Eita Vamos lá Yusuke Porrada Acabou Acho que vai matar os dois Morreu Maluco Quinhentos Broste de topaz E gota de magia Perfeito Andem com cuidado Galera Eu não vou ser congelado Aqui não É pra baixo É pra baixo né Vamos vir aqui Não tem nada aqui Ganhei buff Vou jogar no automático Vamos lá no automático Caralho Caralho Deu crítico Morreu Especialzão Especialzão Caramba Caramba Dropa um monte de broche Aqui nesse lugar Impressionante Vamos vir aqui Ué Os cara não pode equipar não Broste de topaz Vou equipar na menina Os cara não consegue equipar Não dá pra equipar item Neles ainda né Beleza Vambora Depois que eu pegar os personagens Eu taco item pra eles Tá rachado o caminho Fim da linha Nós vamos fazer o seguinte Vamos nos revestir com gelo E descer escorregando A velocidade não vai nos deixar cair nos buracos Maluco Que loucura Essa é a ideia mais idiota que eu já ouvi Só se vive uma vez Vamos nessa Caramba Que ideia doida Ok Maluco Desceu demais Alguém para essa coisa A gente foi pro inferno Cara Bons tempos Podemos ir de novo Tá mais pra podemos não ir de novo Achei que fosse ter uma parada cardíaca Runa do corte rápido Ah Tem uma criancinha ali Ó Ô criancinha Fica aí Criancinha Ó Tem que pegar o gelo de novo Ah A pedra para Olha isso A pedra para o caminho Tem uma rachadura enorme no gelo Se bater com força Não vale a tentativa né Não acho que uma pancada Vai resolver a situação É Acho que a gente deveria bater Para ver o que acontece Provável que a gente vai ter que bater Com gelo né Não consegue destruir o bloco de gelo Noa Tem que ser com uma pedra né E não com uma porrada Olha só uns bichos Vamos ver Bicho novo Esse novo é diferente não é Será que esse bicho é forte Moeda 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 desconhecida Legal Cara o XP que a gente ganha aqui Não se compara com o XP que a gente ganhou lá no Naquele lugar lá Eu acho que quando a gente descer Rápido a gente vai bater ali Vamos ver Vamos testar essa hipótese Escudo antigo É bom pra quem isso aqui Ninguém usa escudo aqui Caramba ele aumenta a habilidade Ele é bom Vamos lá Pronto Vim parar aqui no começo de novo O negócio é o seguinte Eu tenho que cair para o outro lado É isso não é Eu vou ter que cair Para alguma direção aqui E provavelmente Eu vou ter que cancelar antes Acho que é isso Vou ter que dar uma olhada Eu não preciso lutar aqui né Vai embora Pronto Fugiu Vamos usar aqui o gelo Vamos lá Ah Consegui quebrar antes Olha só Consegui quebrar o gelo antes Aqui não dá para passar mais Talvez vai ter um lugar mais alto Onde eu vou pegar um gelo E vou poder quebrar ele antes Vamos lá Vamos para cá agora Eu não tinha vindo aqui Eu não tinha vindo aqui Tem uma criança ali Tem uma criança ali A criancinha ali Ali Ah Que bom que está bem Me desculpe Rudy Não chore Liv Está tudo bem agora Dois já foram Vamos resgatar os outros Vamos lá Vamos lá Lenço antiparalisia Legal Alguma lesão Mocinha Vamos encontrar os outros dois Com certeza Vamos lá Uai Não bateu? Ah Olha só Ah Fizemos bater Depois tem que pegar um baú lá atrás Porque eu simplesmente Não acertei a Não quebrei o gelo Na hora certa Vou matar todos esses lobos Aqui O que é isso? 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 Aê, eu vou pôr os dois caras de nível. Como se fizesse diferença. O que é isso? Não vou nem voltar, cara. Na moral, vou direto. Depois eu entro na caverna de novo e tento pegar um baú que tem na porta lá. Ah, pera aí. Deixa eu cair pra cá, pra baixo. Ah, era pra cair pra cá mesmo, é? Tem uma criancinha pra cá. Tinha um caminho lá pra cima, cara. Deixa eu voltar rapidão. Fiquei curioso agora, cara. Ah, olha só. Esse é o começo. Não, esse não é o começo, não. Esse é o outro lado, não é o começo, não. Não é o começo, não. É só o outro lado da caverna. Eu vou entrar de novo e eu vou ver o que tem que fazer. Pra cá, pra baixo, hein? Eu não tinha vindo pra cá. Depois eu vejo isso. Vamos logo direto. Caramba, golem de jeito. Tá começando a vir uns bichos. Uns bichos fortes aqui, hein? Vamos lá. Carrega. Bate ali no grandão. Dano em área. Esmaga a armadura do golem. Golpe mágico. Olha, o bicho não é tão forte, não. Caramba, é forte sim! O bicho paralisou o Noa, cara. O bicho paralisou o Noa, cara. Deixou o Noa na merda, paralisou ele. A... Vou subir direto Caramba, é o começo de novo? É o começo de novo aqui É, exatamente Vou voltar e vou ver a criança lá Vamos lá Agora não tem mais volta, galera Agora é vir direto pra cá e descer Cadê a criança? Eu tô vendo alguém ali Ah lá, tem um menininho Arlo Eu tava com tanto medo, Rudy Está tudo bem agora, meu irmão Meu irmão, está com você? Thomas? Não, ele entrou mais na caverna aí Caramba Está tudo bem, Arlo Thomas é inteligente, sabe se cuidar Mas tem um monstro horrível lá Mas que não é páreo pra nós Então só falta uma criança Isso Estou confiante que seu irmão está bem Thomas, tome cuidado, por favor Não se preocupe Vamos salvá-lo Você verá Como que chega lá no meio? Desce Se eu voltar Eu vou subir Agora eu tô em dúvida Vamos voltar Ah, vamos tentar pegar o item aqui Enquanto a gente tá indo pra lá, né? Eu acho que a melhor maneira é tentar Fazer pelo outro lado Droga Por aqui não dá Tem que ser por ali mesmo Eu pensei que fosse ter uma abertura de gelo aqui Eu vou tentar quebrar o gelo Antes de chegar ali No meio do caminho É no segundo, cara Vai ser muito difícil Vamos lá Ah, consegui Ah, consegui I've done it Consegui Símbolo azul Resistência a gelo Droga Fui direto Eu fui direto E eu não tenho ideia de como vai pro outro lado Vamos ver Não tenho ideia, cara De como vai pro outro lado Hum, provável que seja pra baixo Vamos ver É o único lugar que faltava, não é? É o único lugar que faltava, cara Vou tomar cuidado Porque eu não sei o que vai ter no caminho aqui Então eu não vou pegar esse negócio, não Enquanto eu continuar andando a pé Eu não preciso pegar mais nada, não Minério de platina Então é aqui Tapa olho Tapa olho Modera Modera a precisão do ataque Caramba, um tapa olho Aê, consegui passar Noa, Marisa Fiquem atentos, maluco Vai ter bicho aqui Estou sentindo algo muito estranho Maluco, tu consegue sentir? Eu não sinto nada Hum, pra cá é a saída Não, não vou lutar não Vai embora Chefão tá logo ali Não quero gastar recurso As crianças estão junto com a gente Vocês também estão sentindo frio? Fiquem alertas Se sentirem medo, escondam-se atrás de mim Pronto Maluco Um cébero Mas onde tá meu irmão? Aquela coisa Nem pense nisso Caralho Doido Queda de... Ah Peraí, tem uma cabeça dormindo Galera Tem uma cabeça dormindo O nome é Fenri Tem que combater não? Ahn, vamos lá Tem que combater nele não? Só quem bate é o outro Se não me engano Proteção de vento É Só quem bate é o outro ali Não tenho ideia do que esse bicho faz Vou dar porrada normal Ah, dá 300 de dano a parada Ok Ok Bate Bate de novo Perfura armadura Pubi, socorro Dá pra pedir ajuda pro Pubi Vamos lá Espada de fogo no Noah Vamos ver Acredito que o fogo vai aumentar o dano que a gente dá pra caramba Cara, o dano desse bichinho é forte A gente acordou uma cabeça Ah, porradão Acordou outra cabeça Ahn, impulso da terra Porra Pera aí Vamos usar aqui o A orelha apimentada Pra deixar o grupo mais forte, né Ahn, proteção Encantamento das trevas nele Vamos curar todo mundo aqui com a mulher Ahn, deixa eu ver Espada de fogo no 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 Maxim Acho que eu vou é Dar chuva de flecha Vamos lá Ahn, Noah não tem muito o que fazer Vamos usar a habilidade de fogo aqui, vai Ok Parece que só é bom em área Nossa, cara Sopro de cocitos Pegou na frente, beleza O bicho ainda nem tá no amarelo ainda, cara O bicho é forte Eu vou te contar Ahn Corte rápido Bate Carrega Ahn, deixa eu ver Golpe mágico Ahn Vou bufar a amiguinha aqui Vai lá, Noah Taca fogo nele Dança na âncora Maluco, olha o dano O Yusuke tancou Mas o resto Maluco matou o Lorin Ahn Você Resta o seu amigo aqui Ahn Yusuke Perfuração de armadura Eu acho que ele vai dar um dano Bizarro Eu tô até vendo esse dano que ele vai dar Ahn, peraí Um molequinho esquimó Ataca normal Ahn Yusuke Perfuração de armadura A menina que cura Geral Esse merdinha aqui Usa a poção do reviver E o Noah Usa a explosão aqui Nesse turno Não vai dar pra usar a parada não Toma Caramba Eu curei o boss Parece que eu curei o boss Com dano de trevas Ah, mano Matou o cara de trás de novo Impressão minha Não Tá de joelho Caramba Ainda bem que foi na frente Isso aí Beleza Ahn Vamos lá Agitador da terra Não presta, né Bate Deixa eu ver aqui É Gota de magia Gota de magia no Noah Carrega Cura todo mundo Você bate no gelo E o Noah Dá o corte Trezentão de dano Vou dizer que isso é muito pouco A gente dá mais Nossa, jogou a Anko Maluco Caramba Se não tem O Yusuke No grupo Pra tancar O bagulho vai ser difícil Vamos lá Fenrir Erva especial Pra topar o maluco Vamos lá Perfura a armadura Vamos ver se vai dar dano Eu de novo Vou ter que curar o grupo Aqui com a mulher Na real Eu posso bufar Não posso Posso bufar Não precisa curar Bola de fogo Onda de explosão ardente Com o Noah Caralho Não dá nem dano A bola de fogo Toma Que isso Olha esse ataque Cara Ele tá no vermelho Ele tá morrendo Vamos matar a fera Vamos bater É o último ataque Agora galera Vamos perfurar a armadura Da fera Vamos usar o Pub Vamos lá Pub Chuva de flecha Noah Morreu Morreu o lobo Fenrir Vai lá Pub Caramba Caramba Mesmo nível alto Esse bicho era forte Deu um trabalhinho Runa de quebra armadura Foi bom Conseguimos Sim Mas cadê Aí não Que não seja tarde demais Ali está ele Thomas Thomas Olha lá o molequinho Oni-chan Thomas Ainda bem Achamos ele Um alívio compartilhado por todos Era a última criança Não Sim Ótimo Como eu posso recompensá-los Eu quero cozido Eu darei o que quiserem Só pedir Não é necessário Fizemos o que qualquer um faria Muito obrigado Guardiã Muito obrigado Guardiã Muito obrigado Guardiã Salvamos a vila inteira Ah ok Sem problema Eu realmente não estou acostumada Com esse tipo de coisa Valeu mesmo Noah Sim valeu senhor Tenho certeza que os militares de Norte Estrela Teriam vindo se pudessem É o que eles tem É que eles tem outros problemas Sim tenho certeza que A General Electra queria É porque o Império vai nos atacar não é Bem eu sei que não vai Compensar o que vocês fizeram Mas quero ajudá-los a combatê-los Alá Rudy entrou pra equipe Soldado Coroa Branca Agradecemos É por isso que tem um exército Do outro lado da montanha Por que eles vão nos atacar? Espere Tem um exército Na passagem da montanha? Sim De acordo com o mercador Que os viu lá Diz que foi vender Mercadorias Eles tentaram prendê-lo Isso foi ontem Ah Isso só pode significar Uma coisa Gente Esse ensopado Tá incrível Aquece até os ossos Vou repetir Já comeu três vezes Caramba Melhor voltarmos para Atrabalt rápido Se o exército do Império Estiver do outro lado da passagem É porque vão atacar em breve Verdade Sairemos logo Vamos dormir aqui Para recuperar toda a vida Para recuperar todo o HP É só dormir Meu bem Bom galera Eu não vou estar voltando Para Atrabalt agora Tá Sendo muito sincero Com vocês Eu vou estar voltando Aqui para Para o Forte Dragão Vigia E a gente vai estar fazendo Uma competição de culinária Do personagem lá Do Kurtz Nós temos que andar com a quest do Kurtz Mas também Ela é muito importante Vamos lá Cadê? Praça de Comércio Aí vamos lá Chegamos aqui E aí doido Quem é você? Desculpe Estou procurando o chefe Que derrotou o gastrônomo da terra Bem Você me encontrou Você é outro assassino Do Cartel do Dragão Sombrio? Sim Sou mesmo Me chamo Pesco Mestre dos Frutos do Mar Eu só uso peixe mais fresco Servido no auge do sabor Nenhuma culinária supera a minha Bem Cozinhar é mais do que a rapidez Com que se colocam os ingredientes na mesa Absurdo Você ousa discutir com o pescador Sobre a diferença Que o frescor faz Tudo bem Teremos que resolver isso na cozinha Eu esperava que você dissesse isso Quando dois chefes respiram Mesmoar a batalha é inevitável Soube que você está procurando O vice-presidente Trey Se você não me vencer Com boa margem Nunca chegará até ele Parece que pra você Esse duelo é crucial Boa sorte, Kurtz Eu não preciso de sorte Enquanto eu ouvi Meus ingredientes Meu potencial culinário é infinito Só quem respeita o peixe Extrai dele todo o sabor Sua cozinha vai fracassar de cara Você se ajoelhará Diante dos meus frutos do mar É o que você pensa Vai ver agora O que é a cozinha de verdade Vamos lá Faz tempo que a gente não faz Faz um episódio Ou dois Senhoras e senhores Desespero acabou Está na hora do duelo culinário de hoje Maluco O do meio gosta de hortaliça Permita me apresentar Os juízes de hoje Mas que jurado inesperado Temos aqui Não nos encare muito Tá bom Zabe o monge Temos um rapaz arbóreo hoje Ele gosta de hortaliça Esse eu sei Ah, um pouco tímida, né? Podemos ver ela sorrir Eu preparar uma torta de mentiro E aí, Lu? De onde ela veio? E quando apareceu? Ela acredita no deus Dos planos das miríades? Selbinete Caramba Botaram todo mundo Diferente Tirando O doido ali Nosso primeiro chefe de hoje Especialista em peixes Pesco Aqui está ele Nosso amado mestre cuca Faça um barulho para o Kurtz Este é um desafio de três pratos Chefes Vão para suas estações E preparem-se para cozinhar Ok, vamos lá Risoto de dragão Vamos fazer Vamos fazer Sopa de tubarão, né? Não sei Sopa de pato Vamos botar de entrada Isso aqui é doce Vamos fazer Sassadango de entrada Vamos fazer o prato principal Um risoto de dragão E como sobremesa Vamos fazer hortaliça Ou chá de ervas Acho que hortaliça é mais gostoso, né? O personagem gosta mais de hortaliça O do meio O calató Vamos lá Ah, meu dedo Vai, dedo Maluco Vai, meu dedo Tá doendo muito Ah Vamos lá Consegui Desgraça Vamos ajudar o cara Será que eu vou ganhar? Primeira entrada Peixe nambando Linda Tá gostosinho Esse peixe aí Ah, ninguém gostou Sinto muito Mas não faz meu tipo Caralho 2002 Meu Deus do céu Vamos ver a minha entrada Itadakimasu Itadakimasu Maluco Ah lá Uma gostou Ah O cara achou nojento Eu pensei que o plantinha fosse gostar Eu pensei que ele fosse gostar Vieiras Caraca Ninguém gostou das vieiras do cara, mano Vamos ver como é que vai ser o do dragão Se vai ser bom Caramba Ah, dois gostaram GG Acho que a gente ganhou Né? 5, 5 10 10 do segundo É uma boa pontuação Frutos do mar marinados Como sobremesa Ah, só do... Ah lá Caramba Todo mundo gostou Caramba Favorito da menina, doido Caralho Uma boa pontuação Ah lá Suco de hortaliças Ah, dois... Ah, fiz dois gostarem do suco Conseguimos Dois cincos Eu acho que a gente... Como a gente conseguiu dois cinco antes dois cinco Agora a gente ganhou Tá na hora de revelar a contagem final Trinta e dois a vinte e quatro Ganhamos, maluco Vitória Que desafio culinário incrível Encerramos a batalha Inconcebível Meu linguado ficou assim tão solado Ei, ninguém disse que sua comida era ruim Só que a minha é melhor Entendo agora Porque o vice-presidente Trey Tá tão intrigado O quê? O vice-presidente se interessou pelos seus talentos Logo Haverá um rol de novos assassinos Bem à sua porta Que venham Vou lutar contra todos eles Se for necessário Para chegar até Trey Muito bem E agora faço minha humilde saída Ah lá Ganhei uma receita Ok, galera Ah lá O menu cresceu Ok Bom Eu vou encerrar por aqui, meus amigos No próximo episódio de The Ylden Chronicle 100 Heroes Eu provavelmente vou estar indo atrás de mais Beigomas E a gente vai estar fazendo mais parte da história E tentando recrutar a lendária Reina Que a gente deixou ela lá no outro lugar, né A gente vai recrutar aquela mulher Obrigado por terem assistido, galera Foi muito bom, mano Fui! E aí E aí E aí